Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Adisq Recuperar. Vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito do lançamento dos pacotes versão 3.0. Pois é, já estamos na versão 3.0. Para você que não está entendendo nada, basicamente é o seguinte, todo ano eu pego todos os arquivos que eu tenho, que eu juntei aqui no meu computador, tanto arquivos de bios, arquivos de esquemas e arquivos de board views, tá? Crio um pacote para cada um deles e aí eu coloco o disponível para vocês fazerem o download através do site da Adisq Recuperar. Claro que é pago, né pessoal? Então o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui estou no site da Adisq Recuperar e aqui vocês vão ver, se vocês chegarem aqui na primeira página, aqui na página inicial do site, descendo um pouquinho já tem, ó, pacotes, tá? E aqui fala, ó, pacotes bios, pacotes, aí também tem esses 100 dicas e macetes aqui, né? Para reparo de notebooks, pacotes de esquemas elétricos, pacotes de board views. Tem outros pacotes também, mas neste vídeo eu quero abordar somente esses três aqui, ó, porque a versão 3.0 é referente a eles, tá? Então aqui, ó, tem como você escolher as opções. Vou clicar aqui no pacote de bios e aqui você vai ver, ó, já está marcada aqui a versão 1.0. Essa versão 1.0, ela vem com quase 4 mil arquivos. Essa versão foi o primeiro pacote que eu disponibilizei aí. Então, foi a primeira vez que eu disponibilizei um pacote, eu criei esse pacote. Já tinha quase 4 mil arquivos de bios, tá? Depois veio a versão 2.0, com mais de 400 arquivos. O que isso significa? Significa que são arquivos que não tinha naquele primeiro pacote, ou seja, não tinha na versão 1.0, e aí foi acrescentado. E esses arquivos que foram acrescentados foram usados no ano de 2022, tá? Então, o que acontece? Tudo que eu usei que não tinha no outro pacote, eu acabei criando o segundo pacote, a versão 2.0. E o terceiro é a versão 3.0. São todos os arquivos que eu utilizei que não tem no pacote 2.0 e também não tem no pacote 1.0, tá? Isso aqui foi tudo que eu usei no ano de 2023. São mais de 500 arquivos de bios, tá? Vamos dar uma conferida aqui, o que que inclui? Vamos ver aqui, ó. Ver mais informações. E aqui, ó, mostra... Gente, é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Então, aqui, ó, se você olhar, ó, você vai ver, ó, tamanho dos arquivos para download. Então, ó, a versão 1.0 é 6.88... 82 gigas. É bastante, né? Eu sei. É bastante, mas nesse tanto aqui está compactado através do WinRAR. Depois que você baixar esse pacote de 6.2 e descompactar ele, vai ficar 12 gigas, tá? É muito arquivo. Eu sei, é muito arquivo. São quase 4 mil arquivos. A versão 2.0 é 1.61 gigabytes, compactado, ficando 3 gigas após descompactar, com quase 434 arquivos. Na verdade, aqui não é quase, né? Com 484 arquivos, tá? E a versão 3.0 é 1.78 gigabytes, compactado, ficando 3.68 gigas após descompactar, com 533 arquivos. Então, basicamente, o que tem no 1, não tem no outro, tá? O que tem na versão 1, não tem na versão 2. O que tem na versão 2, não tem na versão 3, e assim por diante. Como que eu sei, Rodrigo, qual o pacote que eu devo comprar, né? Como é que eu vou saber? Você vai fazer o seguinte, você vai apertar aqui no seu teclado Ctrl F e vai abrir aqui, ó. Vai abrir aqui, ó, tá? E aqui você pode pesquisar pelo arquivo que você deseja. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, por exemplo, LA7912P. Olha só. Saiu aqui, ó, LA7912P. Eu tenho nessa versão, tenho na versão também do HM70, né? Do, do, da placa, né? Do, do PCH. E aqui, ó, você pode subir um pouquinho, você vai ver. Essa é a versão 1.0. Então, se eu quisesse comprar essa, essa BIOS dela aqui, eu saberia que estaria na versão 1.0. Tudo que eu tenho que fazer é marcar a versão 1.0, olhar aqui e adicionar ao carrinho. Ou já pode clicar em compra, compra e já. Vamos pegar mais uma outra aqui. São bastante arquivos, vou ter que descer bastante aqui, ó. E aqui nós temos a versão 2.0, tá? Então, se eu quisesse qualquer um desses arquivos aqui, da versão 2.0, ó. Tem BIOS de desktop, BIOS de notebooks. Todas elas têm. Todas elas têm BIOS de desktop. Todas elas têm BIOS de notebooks, tá? E aí, eu pegaria a versão, então, 2.0. Na versão 3.0, que é a deste ano, né? A de 2023. Nós temos todos esses aqui. Pessoal, só uma coisinha. Eu, geralmente, eu vendo esses arquivos avulsos pelo valor de 20 reais. E olha só quanto está saindo o pacote da versão 3.0. Vamos clicar aqui, ó. E vamos olhar aqui. R$ 25. É muito barato. É muito barato. Concordam? Tá, beleza. Vamos agora ver aqui, ó. Mais pacotes, ó. Vou clicar aqui em pacotes. E vou vir aqui, ó. Nos esquemas elétricos, tá? Vou clicar aqui, ó. Esquemas elétricos. Mesma coisa. Temos a versão 1.0, que foi o primeiro pacote que eu lancei. Temos a versão 2.0, que foi lançada em 2022. E temos a versão 3.0, que foi lançada agora, né? Então, beleza. Nessa versão são mais 245 arquivos, tá? A versão 2.0 são 181 arquivos. E a versão 1.0 são quase 5 mil arquivos. Existe essa diferença de quantidade aqui. Você pode falar, mas essa aqui tem muito pouca por 25. E essa aqui é só 30 reais, vem quase 5 mil. Sim, pessoal. O primeiro pacote eu fiz ele bem em conta. Bem barato mesmo, tá? Então, assim, a versão 3.0 vem aqueles arquivos mais recentes também, né? Vem aqueles... Vamos ver lá? Vamos lá conferir o que nós temos aqui, ó. O que nós temos na versão 3.0? Acho que eu já estou nela. Deixa eu ver. Já estava nela aqui. Então, a versão 3.0 eu tenho aqui, por exemplo, vamos ver, ó. As placas LAD802P, tá? LAD801P, LAC461P, tá? LAC9982P. Tem até alguns board views, mas eu já vou explicar. Esses board views é porque eles estão em PDFs, tá? Não é o board view, aquele que a gente abre no programa board viewer. Mas eu também tenho pacotes também, tá? De board view. Se você tiver interesse. Ó, vou clicar aqui em pacotes. Vou descer. E vou vir aqui, ó. Pacotes de board views. Aqui, ó. Nós temos a mesma coisa. A versão 1.0 é a mesma coisa, tá? A versão 2.0 e a versão 3.0, tá? E aqui, ó, se você olhar na versão 3.0, tá? Nós vamos ter esses caras aqui. Depois você vem aqui, olha com calma, veja quais são. Eu sei que tem umas aqui que são bem difíceis de encontrar, tá? Olha só. Tem até de placa desktop também. Asus, Dell, Acer, MSI, Lenovo, tudo, tá? Samsung e assim por diante. E como é que você faz para você adquirir qualquer produto aqui do site da Disque Recuperar? Vamos falar aqui dos pacotes, né? Que é o que a gente está fazendo aqui o vídeo. Então, você vai clicar aqui na guia pacotes. Você vai escolher qual pacote você deseja. Vou colocar aqui pacote de bios. Nesse pacote de bios, você vai vir aqui e vai marcar qual a versão que você quer. Uma vez que você marcar qual a versão, já vai sair qual é o valor, ó. Então, versão 2.0, R$20. Versão 3.0, R$25. Versão 1.0, R$30. Ok. Você vai adicionar ao carrinho. Adicionei ao carrinho a versão 1.0. Se você quiser continuar comprando, você pode só fechar aqui, ó. E clicar na próxima versão que você queira. Ah, eu não quero. Eu quero é outro pacote, Rodrigo. Eu quero agora voltar aqui e quero pegar também um pacote de esquemas elétricos. Tudo bem. Eu quero pegar a versão 3.0 do pacote de esquemas elétricos. E vou adicionar ao carrinho. Legal. E eu ainda quero a versão 1.0 também deste pacote. Vai adicionar ao carrinho. Está aqui. Vamos supor que é só isso que você queira. Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa antes. Deixa eu só falar uma coisa aqui antes, tá? Aqui está bem explícito, mas é bom eu estar falando aqui. Aqui fala. Após efetuar o pagamento, a liberação do link para download é enviado imediatamente para o endereço de e-mail informado no ato da compra. O que isso quer dizer? Que tanto faz se você está comprando num final de semana, num feriado, de madrugada. Não importa. Você vai receber imediatamente. É automático. Você acabou de fazer a compra, o e-mail vai ser enviado para você com o link para download. Você vai só clicar ali e fazer o download. Ok? Independe de qual seja o horário. Então, voltando aqui no carrinho, você vai clicar em finalizar a compra. Está aqui o nosso carrinho. Está aqui também para poder finalizar a compra. Aqui no meu caso, já está com os meus dados. Se você ainda não tiver um cadastro aqui no site, ele vai pedir para você criar um cadastro. Então, você cria seu cadastro. É bem rápido, bem simples. Mas tenha certeza absoluta que o seu endereço de e-mail está realmente correto. Porque senão você não vai receber o seu link para download. Ah, mas Rodrigo, aí eu perdi. Não. Aí você vai entrar em contato comigo através do zap e durante o meu horário de atendimento eu vou te atender e vou solucionar para você. Vou lá alterar o seu endereço de e-mail. A gente vai corrigir ele e eu vou fazer o reenvio. Não tem problema. O único problema é que você não vai poder fazer o download na hora. Você vai ter que aguardar para você falar comigo. Beleza? Ótimo. Aqui também vai pedir o seu CPF. E quem pede o seu CPF, quem pede o seu endereço, não sou eu, tá? Já vou avisando. Tem pessoas que falam, ah não, mas eu preciso de colocar meu endereço, eu preciso de colocar meu CPF. É, mas é o gateway de pagamento. É o mercado pago que está pedindo. Não sou eu, tá? Então, essa parte aqui já está linkada ao mercado pago, tá? Justamente para ficar uma coisa mais automatizada. Ficar mais rápido, ok? Formas de pagamento, você pode pagar via cartão de crédito, você pode pagar via Pix, via boleto, via mercado pago. Qual a diferença? Não existe nenhuma diferença, tá? Mas pagando via boleto bancário, o link não vai ser enviado imediatamente para o seu e-mail. Você vai ter que aguardar até 48 horas para a liberação. 48 horas úteis. Não quer dizer que você comprou na sexta, que no domingo você vai receber o link. Se você comprou na sexta, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, provavelmente você só vai receber o link lá no seu endereço de e-mail com a liberação lá para terça, quarta-feira, ok? Então, esse é o único problema de pagar no boleto bancário. Os demais pagamentos, efetuar o pagamento já é imediato, ok? Aí basta você clicar em finalizar a compra aqui. Mas, Rodrigo, será que não tem como você passar para a gente um desconto? Eu já comprei de você pacote de bios, curso, um monte de coisa. Nem um descontinho você vai me dar, eu vou te dar. Só que para isso, vamos fazer uma permuta, vamos fazer uma troca? Seguinte, vem aqui para mim. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Vem cá neste canal do Zap da Disque Recuperar e se inscreva aqui. E aqui, no canal da Disque Recuperar no Zap, você vai ter o desconto. O desconto, ele está neste vídeo aqui, está até falando. Segue o cupom de desconto para vocês usarem nas compras dos pacotes, ok? Quem já está inscrito aqui neste canal, já recebeu, já comprou, já está com o pacote em mãos, beleza? Este canal de Zap, ele é mais rápido do que os vídeos aqui do YouTube. Os vídeos aqui do YouTube, às vezes eu fico com a frente bem grande de vídeo, tá? Então, às vezes eu faço um vídeo hoje, ele só vai sair daqui duas, três semanas, um mês, dois meses. É, bicho, estou falando. Então, vem cá. Se você quiser pesquisar pelo canal, é Disque Recuperar Rodrigo Lacerda. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade. Espero que vocês possam baixar e possam usufruir ao máximo desses pacotes, tá? São pacotes muito bons mesmo. Tenho vários arquivos aí que realmente não se encontra fácil ou, às vezes, sequer encontra, tá? Então, assim, eu fiz aí, juntei o máximo de arquivos possíveis e todos, na verdade, que eu utilizei ao longo do ano de 2023. Tem, inclusive, aquele arquivo de BIOS modificada para receber processadores I3, I5, I7 do Positivo e Unique, tá? S1990, se eu não me engano, é esse que é o modelo dele. Tem aqui já neste pacote. Esses arquivos, geralmente, eu vendia a bolso por R$ 20,00 cada, tá? Já está no pacote, já está tudo lá. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.